A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, em qualquer cidade ou povoado onde entrades, informai-vos para saber quem ali seja digno, hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrar-lhes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade eu vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Irmãos e irmãs, da palavra do Evangelho que nós ouvimos, que faz parte desse discurso de missão, quando Jesus envia os seus primeiros discípulos para a tarefa do anúncio da Boa Nova, eu quero propor-lhe hoje a vivência de uma destas palavras. De graça recebestes, de graça deveis dar. Quanto custa a sua consciência? Na história do nosso país, inclusive recente, nós acompanhamos tantas vezes esta negociação de opiniões, de pareceres, de votos, de posições, à custa de cargos, de dinheiro e daí por diante. Você sabe mais do que eu dessas coisas todas. Eu pergunto, quanto custa a sua consciência? Espero que ela não tenha preço. Será que alguma vez você já foi vítima, ou espero que não tenha feito, mas faço a pergunta, já fez alguma chantagem para conseguir benefícios inadequados, ilícitos? Cada um de nós precisa ter esta clareza em sua vida, gratuidade. Deus nos ama porque ama, nós somos chamados a amar a Deus porque amamos, e somos chamados a amar o próximo, a perdoar, a fazer o bem, a espalhar o bem na gratuidade. Que coisa mais linda e que realiza o coração humano, quando você faz as coisas com liberdade, apenas para fazer o bem dos outros. Nem devo fazer o bem como se fosse assim para conquistar as pessoas, é porque é bom ser bom, é bom fazer o bem. É a proposta que faço hoje para nós vivermos. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.